Hoje à noite aqui na cidade Me chamaram a atenção Três garotas na calçada Com baixo bateria e guitarra na mão Todas três é muito doida Quem é que escreve, quem faz nananã Quem é a dona da parada Qual a onda que elas vão pegar E onde vem eu não vou saber Mas uma coisa eu não posso negar Elas vão tocar em algum lugar E hoje à noite o racional Três calcinhas delirantes Orcasmo em TPM Hall Pelas rindas, pelas mirandas As reclusas que fecham mal Se eu me venho eu não vou saber Mas uma coisa eu não posso negar Elas vão tocar em algum lugar E hoje à noite o rock vai A calçada vai dar na estrada E a vida na estrada nunca vai terminar Uma ou milhares de pessoas Uma ou milhares de pessoas na noite Noites solitárias no final O futuro eu não sei prever Mas uma coisa eu não posso negar Elas vão tocar em algum lugar E hoje à noite o rock vai rolar Do pro boi Não gingando em paying Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON